O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, esteve na Marinha, onde visitou as várias unidades localizadas na Base Naval de Lisboa, no Alfeite. Durante a visita, o Primeiro-Ministro esteve a bordo da Fragata Dom Francisco de Almeida, onde foi feita uma apresentação pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante António Silva Ribeiro. Teve ainda a oportunidade de observar um dispositivo estático, com meios dos fuzileiros, dos mergulhadores, do Instituto Hidrográfico e onde estiveram presentes também meios da Autoridade Marítima Nacional. Já no Departamento de Limitação de Avarias da Escola de Tecnologias Navais, o Primeiro-Ministro assistiu a uma demonstração de assistência na catástrofe que envolveu a guarnição do navio, fuzileiros e um helicóptero da Marinha. A visita foi acompanhada pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Secretário de Estado, Marcos Perestrelo. O Primeiro-Ministro destacou ainda o trabalho da Marinha na Defesa Nacional, nas missões de política externa, assim como na segurança marítima e investigação. Foi uma visita de trabalho aqui para poder verificar as grandes capacidades da nossa Marinha, que desempenha uma função essencial na segurança, na defesa nacional, mas também do ponto de vista da investigação, da segurança das populações, da informação sobre o imenso potencial que Portugal tem com o mar de que dispõe. Nós muitas vezes temos pouca noção disso, mas só 3% do nosso território é imerso, 97% do nosso território é mar e para assegurar a soberania e para poder ter o pleno aproveitamento dos recursos que este mar proporciona, para cumprirmos os nossos deveres de responsabilidade, quer no domínio da segurança, quer no domínio da sustentabilidade ambiental, a Marinha desempenha uma função única e essencial. E, portanto, queria inteirar-me das capacidades da Marinha. Para o ano, teremos que fazer a revisão da lei da programação militar e, portanto, ao longo deste ano, irmos fazendo as avaliações das necessidades, de forma a podermos ter uma lei da programação que corresponda àquilo que devem ser as prioridades do desenvolvimento do país.